Você diz que sabe tudo, até sangriar o bico, mas quando me tomou tarde, mas que horrível Tu foi sangriar no bairro, sem noção e sem talento, Naldinho chegou na sua e perguntou E te deu um papo responsa, para você se ligar, e falou para você Você ficou revoltado, e disse que me atura, eu mandei você fazer e não saiu porra alguma Agora chegou a hora, de tu levar um sacote, Naldinho está no samba, é melhor tentar Não tinha um estado no samba, vai Você diz que sabe tudo, até sangriar o bico, mas quando me tomou tarde, mas que horrível Tu foi sangriar no bairro, sem noção e sem talento, Naldinho chegou na sua e perguntou E te deu um papo responsa, para você se ligar, e falou para você Você ficou revoltado, e disse que me atura, eu mandei você fazer e não saiu porra alguma Agora chegou a hora, de tu levar um sacote, Naldinho está no samba, é melhor tentar 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 Obrigado.